Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Aí tirou o Pedro, botou depois o Matheusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou no coletivo, eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Eu não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é Palmeiras, Mundial de Clubes, independente do Teovale na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer dia 28, que dia é terça de carnaval? Final de fevereiro, quer dizer, é final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são dois jogos, se tudo der certo, semifinal e final. E os dois jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio. Valendo o título. Depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer dois jogos, cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, não entender isso, repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou. Mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é o professor Pardal. Então, assim, traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre. Porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. Ah, o Jesus não fazia isso. Não, não. O Jesus, na Libertadores, contra o Emelec, lá no Equador, meteu o Rafinha na linha de meias. Foi um desastre, o Flamengo perdeu o jogo. Aliás, foi um jogo bem polêmico, quebraram o tornozelo do Diego e o cara nem amarelo tomou, nem deram para ser expulso. O Flamengo também, depois, foi beneficiado no Rio. Teve um pênalti também que não foi e deram para o Flamengo. Os dois jogos tiveram arbitragem ruins para os dois lados. E depois dessa lesão do Diego, sai o segundo gol do Emelec, que coloca o Flamengo contra a parede, tendo que ganhar por 2 a 0 do Maracanã. Mas ele colocou o Rafinha no meio. Tomou pancada a rodo naquele jogo. Esse português maluco, o Rafinha no meio. E foi uma decisão que não funcionou. E o jogo de Libertadores, gente. Ele meteu o Rafinha no meio. Como é que o Jesus não improvisou? O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Senna. Improvisações que deram certo. No início, eu trato como improvisação. Depois, deixa de ser. O cara se adaptou. Eu falei do Filipe Lã. Quando o Guardiola chegou no Bayern, ele pôs o Lã no meio campo. Está maluco? O melhor lateral do mundo era. O Filipe Lã foi um jogador aço. Um jogador extraordinário. De uma lucidez, uma inteligência absurda. Ele jogou mais ainda no meio campo. Aí o Kimmich virou lateral no começo. Depois ele foi para o meio campo. Ela voltou para o meio. Cara, quem não criticou o Guardiola? Muita gente criticou. Os alemães ficaram incrédulos. Esse cara está louco. Vai tirar o melhor lateral. Porque ele percebeu que o Lã, ele poderia no meio render muito mais pela sua capacidade. Tem de entendimento do jogo. Começou a Copa de 14 jogando no meio enquanto o Schoenstein estava fora. Pois é. Então você vê que deu opção para o Rocking Law depois do Mundial. Então todo técnico tem um direito e até um dever, eu acho, de fazer algumas experiências, ainda mais chegando no trabalho no começo, para ver o que funciona ou não. O clássico do ano passado, ontem ele era chamado de Paulo Souza também, o Vitor Pereira. Ah, o novo Paulo Souza. Ah, porque o Paulo Souza escalava Everton Ribeiro na lateral. Em fevereiro do ano passado, quando ele começou a escalar o time principal, ele escalou alguns jogos o Ribeiro na ala esquerda. Na linha de três, ele na ala esquerda. Teve um jogo em março, começo de março, contra o Bangu, foi 6 a 0. Nesse jogo o Everton Ribeiro jogou já no meio campo. Ele nunca mais jogou numa ala esquerda. Aí no final do ano, ele jogou poucas partidas, não deu certo. E o técnico, o Paulo Souza, cometeu seus erros, mas ele abandonou, ele testou. O Ribeiro foi lateral no Corinthians, na base, no começo dele, no profissional. Então, ele era lateral esquerdo. Então, ele tentou uma adaptação que ele queria encaixar todos os jogadores talentosos no time. Não deu, descartou, voltou para o meio campo. Mas o Lázaro, que ele enfiou naquela função, funcionou. Funcionou, ganhou espaço, jogou em outras funções, o Flamengo vendeu, faturou uma grana com a venda no jogador que estava ali. Era aquela promessa que nunca decola. E conseguiu negociar bem o jogador. Então, as experiências são necessárias. É teste, gente. Teste funciona ou não. E o Flamengo ontem, o Badureira fez um favor ao Flamengo, que desafiou o Flamengo em uma situação que vai se repetir. Eu vou jogar fechado e vou fazer cera, vou dar porrada. E deu porrada, o juiz foi muito condescendente. Isso vai se repetir várias vezes. E quero ver você me ganhar. O Flamengo foi reprovado no teste da retranca do Badureira. Então, o Badureira fez um bem ao Flamengo. Eu falo sempre do jogo da Inglaterra, do Tite, antes da Copa de 2018, que a Inglaterra jogou uma bolinha de cinco, toda desfalcada. E o Tite reclamou. Ele falou, não, não é para reclamar. É para você agradecer. Isso é um amistoso. E você viu que teve problema. Ainda bem que foi um amistoso. Ao invés de reclamar, Tite, na época eu falei, eu sempre vou dizer, corrija. Porque na Copa vai acontecer. Claro que sempre vai acontecer esse tipo de coisa contra o Brasil. Então, acho que o Badureira ontem ajudou o Flamengo, porque impôs uma dificuldade que a portuguesa, por exemplo, não foi capaz de oferecer. O Flamengo venceu com facilidade. Agora, claro que tem que corrigir. As críticas são pertinentes. Mas o não entendimento de coisas básicas, eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Se você for se pautar por um cara que não entende a preocupação do técnico, o único lateral que ele tem disponível é ele tirar esse cara e aí ele tem que colocar alguém. Ele coloca um jogador e não dá certo e achar que isso é o fim do mundo contra o Madureira em Cariacica pelo Cariocão. Pelo amor de Deus.